A maioria dos 200 alunos do curso de farmácia da Univale está engajada nessa luta contra a MP 653-2014. A manifestação começou às 10 horas da manhã na Univale, com os acadêmicos do curso gritando palavras de ordem contra a medida provisória que quer desobrigar a presença de farmacêuticos nas farmácias e drogarias brasileiras. Com a participação de profissionais e professores, os estudantes criaram cartazes e percorreram campos de Itajaí para sensibilizar a comunidade acadêmica contra o que eles acreditam que pode ser o fim da profissão do farmacêutico. A votação da MP 653 estava prevista para ontem e foi prorrogada para hoje, quarta-feira, pela Comissão Mista do Senado e da Câmara Federal. A importância desse movimento é garantir a saúde da população. É isso que a gente está buscando. Independente da quantidade de farmacêuticos que vão estar desempregados, a gente quer garantir o acesso da população ao uso racional do medicamento. O que nos preocupa com relação à MP é que ela padroniza que estabelecimentos de empresas de micro porte, elas flexibilizariam a necessidade da presença do responsável técnico ser o farmacêutico. E isso que poderia ser uma exceção vai se tornar uma regra. E se tornando uma regra, o acesso da população ao farmacêutico vai ser restringido.